Limeira, dia 1º de outubro de 2020. Aqui estou mais um dia, pra fazer uma introdução de um peixe rapaziada. E ae Bruto! Belezeira, de boa? Vitor Fonte falando. Como é que vocês estão? Sossegado na nave? Calor da bexiga? Rapaz, tá demais. Olha, a careca até brilha. Nossa! Então, vamos hoje fazer o que? Introduzir mais um belíssimo exemplar. Pro nosso querido, os Brutos. Esse aqui veio do nosso querido Ângelo. E Ângelo, tamo junto meu amigo. Tanque primitivo, o cara é monstro. Quem não conhece, segue o cara aí que é top demais. Belezeira? Ah, hoje será ele. Lebron James, o gigantesco. Ainda não é gigante. Tem seus 30 centímetros. Mas tem um futuro absurdo pela frente. Vamos conhecer? É nóis, galera. Peixe Bruto Brasil na área. Segue, compartilha e... É nóis! Olha lá, rapaziada. Só não falei que espécie que era, né? É um Polipterus cônjibus. Com seus 30 centímetros. Olha que louco. Top, né rapaziada? Fala a verdade. Você é louco. Vamos pegar? Já brincou demais? Já fez adaptação? Vou pôr aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar a redinha. Pior que a redinha tá furada ainda pra ajudar, ó. Mas nós vamos tentar. Vem cá, Lebron. Vem cá, Pera. Vem cá, Pera. Aê. Aê. Beleza. Não faz arte, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Tá saindo pelo buraco da rede, mas tá bom. Ó, que louco. Olha que louco. Já foi direto pro principal. A gente olha os outros, parece pequeno, né? Não é pequeno não, viu? Fora o potencial absurdo. Que top. Aê, vem pra cá pra gente te ver, rapaz. Olha que louco. Esse é o nosso querido Lebron James, galera. Olha que top. Que louco. É isso aí, Brutaiada. Lebron James na área. Que top. Tamo junto. Já curtiu, não curtiu ainda? Segue aí, cara. Pô, você é difícil mesmo, hein? Tamo junto. Valeu. É nóis.